Terra é o nome dado ao seu mundo que muitos de nós aqui, do nosso lado do véu, usa para se referir a seu planeta, aquele que vocês chamam de Art. Temos chamado Planeta Terra, pois existem muitos significados sutis e ocultos dentro deste nome. Terra parece muito com a palavra terror, não é verdade, meus queridos? O terror que muitos de vocês experimentaram aqui em muitos diferentes níveis em muitas eras. Guerra é terror, a morte tem sido um terror também, e até mesmo o amor, que às vezes pode ser bastante assustador para alguns de vocês. Há muitos diferentes estágios e níveis de terror e de medo, e cada um de vocês passou por uma iniciação, se quiserem, de todos esses diferentes níveis de sua educação e avanço neste universo. Isso é o que a sua viagem, sua viagem de campo para a Terra tem tido todo o espaço e tudo num sentido mais amplo, no quadro maior, pois sem a educação que você tem sido abençoado, aqui neste mundo, muitas vezes assustador, você não poderia ter evoluído mais rapidamente, tão nitidamente, tão forte, tão sabiamente, como tempero, tão empenhada e determinadamente como você, que se ergueu de todas essas lições e experiências aqui na terror. Este lugar nunca foi concebido para ser uma praça sustos e indivíduos são fora de si, como você diz, no entanto, certos aspectos de seu mundo veio como resultado de escolhas que os ocupantes deste mundo tinham feito, e hoje o seu mundo é o resultado de alguns, não todos, mas algumas destas escolhas. Alguns dos aspectos do seu mundo foram desenhados e criados por nós deste lado do véu para lhe ajudar em seu processo de aprendizagem, isso foi o que você pediu de nós, isso é o que você deseja. Você queria vir aqui para aprender, para crescer, para ser capaz de forjar suas asas e voar para a liberdade em que os reinos mais elevados deste universo. Você não veio aqui para umas férias, ou para se divertir, ou para o relaxamento, ou gozo ou prazer meus queridos, vocês vieram aqui para aumentar grandemente a sua curva de aprendizado, e todo este mundo foi aperfeiçoada como uma ferramenta muito produtiva especificamente para esta finalidade, para atingir este fim. O que você tem feito aqui não foi um passeio de alegria, não foi um cruzeiro. Nós entendemos isso, e muitas vezes nossos corações se quebraram por você, como você se esforçou tanto dando voltas e mais voltas tumultuadas neste mundo, muitas vezes escuro, hostil, implacável, ingrata, sem amor e indesejável, mas tivemos que permitir que você continuasse a sua viagem aqui pelos nossos livres corações que oferecem assistência a você. Nós nem sempre podíamos salvá-lo de problemas e não conseguimos sempre fornecer-lhe a escolha que iria trazer a você uma experiência menos dura e mais prazerosa. Nós gostaríamos de poder fazer isto tão frequentemente, como nós te amamos muito, mas isso não iria ajudá-lo no final e faria tanto de seus esforços aqui simplesmente um desperdício de seu tempo, seu esforço, sua energia e suas lutas para sobreviver, para ir outro dia, caminhar uma milha e aprender mais uma lição. Foi tudo muito bem e certamente valeu a pena para você também, por hoje você está tão perto de cada um e de tudo aquilo que você desejou para si mesmos antes de se despedir de nós, e entrar nesta viagem longa, cansativa e, muitas vezes obscurecida pelos corredores longos e trançados da dualidade. Você está agora em sua porta, última e final que, quando aberta, irá permitir que você a saia desta selva, deste labirinto, e caminhar de volta para casa. Onde tudo começou para você, aquilo que você sabe como realidade, e o que você está experimentando neste momento não é realidade. O que você está enfrentando é uma mistura, uma produção, uma tapeçaria de ficção, de ficção científica, de fantasia, o que você está enfrentando é uma criação de muitas mentes diferentes, algumas do nosso lado da cortina e muitos do seu lado da cortina, e que não se baseia em qualquer forma na realidade. Desejamos-lhe a entender isso, pois desejamos que você seja adequadamente preparado para o que espera por você quando você sair dessa fantasia. O modo que você estará surgindo, em hipótese alguma não pode ser comparado a qualquer coisa que você veio a conhecer como a sua única realidade verdadeira aqui na Terra, pois o que o espera, deste lado, faria você considerar uma fantasia, ficção científica, uma produção em uma tela de cinema, aquilo que é deste lado é muito diferente de tudo aquilo que você veio a conhecer e confiar no seu lado do véu. Você pode começar a imaginar como é estar aqui em nosso lado do véu, meus queridos. Você está começando a obter a certeza que você não pode comparar o que está ao seu lado para o que está do nosso lado, que seria, como você diz, comparando maçãs com laranjas, já que não existem comparações. Portanto, se você comparar nossas descrições, que é uma existência nas dimensões superiores, com aquilo que você está experimentando atualmente, não obterá nenhuma resposta produtiva e razoável que você procura. Você entende isso? Vocês compreendem que, quando tentamos pintar um pouco de nossa imagem para você, do que suas vidas estão indo ser como uma vez que você está saindo da sua roupa atual da dualidade, não podem oferecer-lhe grandes detalhes, esses detalhes só seriam confuso para você, como não há nada em seu estado atual de realidade que é de, em, alguma forma, semelhante ou que possa ser comparado de alguma forma com as regras de medida deste lado. Você entende o que estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que você não pode levar uma fita métrica, esquadro e um compasso do seu lado da cortina e tentar medir ou analisar o que está do nosso lado através de nossas descrições para você e através de qualquer coisa que você tenha experimentado no reino físico. Não há apenas nenhuma maneira de calcular as respostas, provar quaisquer pontos ou construir qualquer tipo de retrato do que está do nosso lado através destes procedimentos limitados de análise da três dimensão. Isso é tudo o que desejamos dizer sobre este assunto, queridos. Nós simplesmente desejamos que saibam que toda a sua concessão e todo o seu tempo gasto tentando descobrir o que é que espera por você é realmente apenas uma questão de desperdício de tempo, energia e foco, como há tantas outras coisas que você pode estar gastando seu tempo em que dará a você a recompensa muito maior, em seguida, tentar descobrir tudo o que espera por você não lhe dará capacidades de chegar a uma conclusão razoável e você realmente vai estar se jogando fora, como se fosse apenas estar caindo mais longe do que realmente espera por você. Isto mostra como a existência aqui é radicalmente diferente, uma vez que vocês emergem através da abertura do portal do tempo que você está experimentando atualmente. Vocês vão ver e experimentar por vós mesmos, amados, muito em breve, pois os dias são agora muito curtos, e é hora de começar puxando pelo corredor desta última parte deste portal que o levará através daqui até em um reino mais elevado deste universo. Estamos aqui com as nossas mãos estendidas e desejamos para você agarrar e segurar bem, como ajudaremos a puxar você, por isso é uma das mais importantes razões de estamos aqui. Nós estamos aqui como seus guias, e como seus guias é nossa responsabilidade cuidar para que você faça isso esta última milha e extrair-se da realidade atual e da dimensão que você experimentou por tanto tempo e que não serve mais a você, combina com você, lhe serve, movê-lo para uma nova realidade que é feito sob medida para você. Isso é tudo o que temos de discutir com você hoje, meus queridos, e esperamos para ver que você ganhou uma maior, mais nítida perspectiva, mais clara do que espera por você neste lado, e isso é algo que você não pode imaginar em tudo, e nós não desejamos que você tente moldar, construir ou criar de qualquer forma algo que é limitante para você e em tamanho, em seu âmbito, beleza, diversão, prazer e excitação. Desejamos-lhe que entendam que o céu não é mesmo o limite aqui deste lado, e dizemos para deixar sua imaginação correr completamente, por não haver nada deste lado que você não possa ter, que não possa fazer, aqui tudo é possível para você. Nós somos seus amigos e sua família neste lado inimaginável desta grande cortina. Nós somos da Federação Galáctica de Luz.